Em virtude da tragédia que ocorreu na Boate Kiss, o Hemocentro de Santa Maria abriu suas portas no dia do ocorrido, das 10 horas da manhã até as 8 horas da noite. Em um dia normal, a casa recebe cerca de 30 doações e somente neste domingo foram 150. Por enquanto, o estoque de sangue no Hemocentro está em um nível seguro, mas a indicação é para que as pessoas continuem com as doações ao longo desta semana.